Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você gosta de Shih Tzu? Eu, particularmente, eu adoro animais. Eu gosto mesmo, mesmo. Os Shih Tzus, eles têm aquelas carinhas deles lá. Tem muita gente que acha que o Shih Tzu é um cachorro bravo. Não é. O Shih Tzu é um dos cachorros mais amáveis do mundo. E, entretanto, porém, tem uma pessoa aqui no YouTube que tem a cara de Shih Tzu. Porém, só tem um detalhe. Muita gente não gosta dela, principalmente as YouTubers. De quem que eu estou falando? No vídeo de hoje, vocês vão estar conferindo comigo aqui agora, nesse momento. Acabei de assistir o vídeo aqui da Raia Almeida, Raia Mãe de Dois. Assisti um vídeo dela aqui. Porque, como eu conheci a Raia Mãe de Dois? Um colega YouTuber, que se chama Gustavo Lázaro, ele tem um canal aí que ele faz... Olha o microfone. Faz vários reacts de pessoas desconhecidas. Ele não é canal de resenha. Ele é um canal de opinião também. Ele expressa opinião, assim, igual a minha. Eu acho até que eu sou mais agressivo do que ele. Em termos de opinião. E o Gustavo Lázaro é um canal milionário aí. Se ele descobrir a gordinha linda, ela está lascada. Sério. Eu estava vendo um vídeo aqui da Raia. Eu não... Se você quiser... Quem assistiu aí o vídeo do canal dela, ela teve o celular roubado, né? A gente põe no celular da gente tudo aqui. Aqui a gente põe tudo. Senha pra tudo. Eu parei com isso. Eu tenho tudo anotado hoje em dia. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Quer ver? Eu tenho uma caderneta aqui, ó. Eu não sei se dá pra ver aí. É só pra senhas. Senha de tudo. Senha de absolutamente tudo. Senha de absolutamente tudo. Conta do PayPal. Senha do canal. Senha do Instagram. Senha da Steam. Tudo. Pra quem não sabe, Steam é um site onde que vende jogos e você baixa seus jogos lá. E é onde que eu faço a captura de tela do meu computador aqui, do meu notebook. A Raia, ela teve o celular roubado. Um Samsung lá que ela disse que tinha e tal. Que ela usa o iPhone pra gravar. Realmente o iPhone é um dos melhores telefones que tem pra gravar. Se você quiser gravar com boa qualidade, é um iPhone. Do 10 pra cima. Bom, do 8 pra cima já é bom. Eu, particularmente, eu gosto do Samsung Galaxy Note do 9 pra cima. Toda linha Note é muito boa. E, o que que me acontece? Eu assisti o canal da Raia. Eu assisti o vídeo da Raia. E depois eu fui ver o vídeo de quem? Da cara de Shih Tzu. É isso mesmo. Aquela coisa que tem uma cara de Shih Tzu. Que todo mundo é... Não vou falar essa palavra, mas que é pesada. Muitos youtubers não gostam. Principalmente as mulheres em especial. Não gostam dessa pessoa. A mulher teve a capacidade de falar que... Ai, gente... Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Pra vocês dizerem que eu não tô mentindo. Tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia. Boa tarde pra você. Amém. Criadas, sim. Já falei. Falei pra vocês. Teve gente que me criticou muito com os primeiros vídeos que fiz sobre ela. Mas, hoje em dia, tem gente que chega lá no Instagram e diz assim... Olha, bem que você falou. Que ela não é tudo isso que você tá falando. Ninguém falou nada. Ninguém falou absolutamente nada. Vocês estão entendendo? Ninguém falou absolutamente nada. A cara de Shih Tzu, a Rasputia... Ela fica inventando coisas pra ter o que postar naquele medíocre canal. É isso que esse lixo humano faz. Infelizmente. Cara, eu... Meu irmão, eu não sei porque que o YouTube ainda... Ou alguém do YouTube, Google, quem tá aqui me assiste aqui... Sei que vocês assistem a gente. Eu sei. Vocês não podem fazer nada, não. Porque o canal dessa... Disso aqui, o canal disso... Quando você digita aí o nome do canal... Na barra de pesquisa nem aparece. Não aparece. Sério. Não aparece. O Google já tá começando a entender que o canal dela é tóxico. Graças a Deus alguém tá começando a ver isso. Eles já estão começando a entender que o canal dela é tóxico. Olha só o que mais quer ser... Que a cara de Shih Tzu falou. É tudo isso que você falou. Pois é, gente. É tudo isso que eu falei e muito mais. É uma cobrinha criada, sim. Não duvido nada, gente. Não duvido nada que não seja verdade. Por quê? Porque por visualizações esse povo faz tudo. Vocês lembram que... Olha o tamanho da hipocrisia. Por visualizações esse povo faz tudo. E ela tá fazendo o quê? O que que ela tá fazendo? Ô cara, pelo amor de Deus, bicho. Sério. Pelo amor de Deus. Não tem ninguém do Ceará pra dar um jeito nessa mulher aqui. Não tem mulher aí no Ceará pra dar um jeito nisso aqui, não? Nossa, ô. Que nordestina nojenta essa aqui, viu? Putz grila. Não sei desses vídeos, então eu vou pular. Não me interessa. Vou pular até a propaganda dela aqui. É notável que nessa fala aqui também ela tá com uma batata na boca. A cara de Shih Tzu. Pensando o que que vai falar. Porque ela não... Não mede palavras, né? Pensou demais pra falar. Ela tá mentindo, isso é mentira. Então vamos inspirar a cena dos próximos capítulos. Que eu não sei como vai ser. O que que ela quis dizer com inspirar? Eu não entendi. Inspirar? Ela deveria tirar a batata. Ó, vou falar o gordinha linda. Ô cara de Shih Tzu, deixa eu te falar. Não se pode comer batata com farinha na boca. Por quê? É por... Agora eu sei por que que você usa fotos pra gravar áudio. Você não faz vídeo. Porque toda vez que você vai fazer um vídeo, você tá comendo. Oxi. Tem coberto, como as outras. As outras coisas que ela fez. Engraçado, né? Ela falava que... Porque o ex-marido expôs aquilo tudo na internet. Falando pra todo mundo. Ai, ai, cara. Sinceramente. É... É lamentável. Eu fico... Eu fico... Eu fico... Sei lá. Eu nem tenho dó mais, não. Eu nem tenho dó. Porque isso é uma pobre coitada, né? A mulher, ó. Ela é casada com um cara que atrai com travesti. Ela recebe auxílio emergencial. Tá recebendo auxílio emergencial. É sustentada pela mãe. Pô. E faz esse conteúdo medíocre aí, ó. Pra ganhar o quê? Uma merreca no YouTube. Porque ganhou uma merreca. Ganhou uma merreca falando mal dos outros, né? Mas tem eu aqui, que tô aqui pra rebater ela. Ela e outros canais de resenha que pra mim são uma merda. Eu não gosto de canal de resenha que fica falando mal dos outros. Sinceramente, ó. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui. O meu canal não é de resenha. O meu canal é canal de opinião. Aqui eu tô julgando atitudes. E agora eu vou começar a julgar caráter. Porque é uma coisa que parece que ela não tem, né? É isso aí, galera. Isso aqui foi só mais um vídeo aqui. Peço a você que não é inscrito. Se inscreva. Deixa o seu like pra ajudar na divulgação. E dentre tantos outros... Outras pessoas que eu já vi. Essa aqui, pra mim, ela é... Eu, sério. Eu não gosto do conteúdo do Felipe Neto. Eu acho até o caráter dele meio duvidoso. Mas essa mulher aqui chega a ser pior do que o Felipe Neto. Na moral, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Léo. Insane e sagaz. Valeu, falou. E até mais.